Olá, bom dia, meu nome é Lucas, sou aluno do quarto ano do curso de enfermagem da Escola de Enfermagem da USP, bem-vindos ao estande da Feira USP e as Profissões. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje a respeito da pesquisa no contexto da graduação em enfermagem. Então, como que os alunos de graduação em enfermagem na escola fazem as suas pesquisas junto aos docentes e especialistas? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês e vou ir contando um pouquinho também da minha experiência. Bom, a pesquisa no contexto, então, da graduação em enfermagem, nós temos algumas oportunidades importantes ao longo do curso, que é de quatro anos. Dentre essas oportunidades, a gente tem que o aluno está envolvido em iniciações científicas, mas existe a possibilidade de participação em grupos de pesquisa. Eu vou falar um pouquinho também a respeito das bolsas de incentivo, que estão vinculadas à pesquisa na graduação, participação em eventos científicos, divulgação científica também. E quais são as oportunidades principais que também eu gostaria de destacar? A oportunidade de desenvolvimento da ciência da enfermagem e também de campos e laboratórios ricos no sentido de experiências para pesquisa, além do fato de que na escola de enfermagem os docentes são todos pesquisadores com bastante expertise na sua área do conhecimento e também experiência acadêmica, além, é claro, da oportunidade de internacionalização que a gente também tem durante todo esse processo, pelo meio de intercâmbio de pesquisa. Bom, o Programa de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico, ele existe desde 1983 e coloca os alunos, os estudantes da Universidade de São Paulo em contato com grupos e com linhas de pesquisa e proporciona aos seus alunos a aprendizagem de técnicas e métodos científicos. Também tem como objetivo estimular o desenvolvimento pessoal e profissional dentro da sua especialidade, no nosso caso aqui no estande da escola de enfermagem, a enfermagem e também o desenvolvimento do pensamento crítico. Nesse processo todo, o aluno é orientado por um pesquisador experiente, muitas vezes por um docente da escola, ou então alguém da pós-graduação, um doutorando, um mestrando ou um pós-doutorando. E também existe, como eu disse, a oportunidade de, junto a essa experiência, que proporciona todo esse arcabouço de desenvolvimento da profissão, também tem essa questão de poder proporcionar as bolsas. Na escola de enfermagem, no momento, a gente tem 27 iniciações científicas barra tecnológicas, que estão sendo desenvolvidas, ligadas ao CNPq. Bom, o que são os grupos de pesquisa? Os grupos de pesquisa são grupos de pesquisadores e estudantes também, Então, todo estudante, quando se vincula a uma iniciação científica, também se vincula, de certa forma, a um grupo de pesquisa, que possui uma temática, uma linha de pesquisa, em uma determinada área do conhecimento. E também que tem o objetivo comum de desenvolver pesquisas científicas similares. Então, o grupo tem o líder, que é um docente da escola de enfermagem, que também desenvolve pesquisas em uma determinada área, por exemplo, saúde da criança e coisas relacionadas àquele tema. Bom, e qual é o envolvimento de um grupo de pesquisa? Além das atividades de pesquisa e produção científica, as pessoas ali envolvidas trabalham com internas linhas de pesquisa comuns entre si e também há um compartilhamento mínimo ali das instalações e dos equipamentos que são utilizados por quem os compõe. Na escola de enfermagem, atualmente, nós temos 42 grupos de pesquisa aí nas diferentes áreas do conhecimento de enfermagem, em saúde do adulto, saúde da criança, saúde da mulher, saúde mental e saúde coletiva, e também de gerenciamento e administração de enfermagem. Bom, quais são as bolsas que são possíveis de um aluno que estuda na escola de enfermagem poder pleitear? São bolsas de incentivo à ciência, que geralmente têm o objetivo de despertar a vocação científica, incentivar a preparação também para o ingresso na pós-graduação, e o despertar a essa questão da investigação científica. As bolsas costumam ter vigência aí de um ano, né, 12 meses, e elas são vinculadas à entidade de fomento da pesquisa. Então, existem bolsas ligadas ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. Também dá para pleitear bolsas pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e também bolsas internas pelo Programa Unificável de Bolsas de Estudos para estudantes de graduação da USP. O público é a bolsa do CNPq, vocês vão conhecer aí como PIBIC. Bom, também, né, dentre as possibilidades que o contato com a pesquisa na graduação proporciona, está aí os eventos científicos, né, a possibilidade de participação em eventos científicos. Os eventos acadêmicos e científicos são iniciativas, então, da Escola de Enfermagem, de outras unidades da USP, e são principalmente, aqui eu trouxe dois exemplos, né, os congressos, são reuniões que a gente apresenta, que são ligadas a um determinado assunto, e os simpósios, que são essa iniciativa, nesse caso que a gente traz aqui, que inicia relacionadas à divulgação científica e ligada a assuntos específicos. Então, também há a possibilidade de debater. Eu trouxe aqui o template do 28º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, que é um evento que, inclusive, está para acontecer, no qual os estudantes que fazem as pesquisas, as iniciações científicas têm a oportunidade, então, de estar compartilhando, divulgando os seus resultados e também debatendo os assuntos que foram pesquisados aí durante esses 12 meses trabalhando. Eu trouxe também aqui uma experiência de aulas abertas e mesas redondas que as diferentes entidades da escola também promovem. E aqui eu trouxe para vocês uma... em particular, que foi sobre a experiência de cuidados paliativos pediátricos em oncologia. Então, são vários os eventos, as possibilidades de divulgação científica e do material que é produzido durante esse tempo. Bom, além disso, né, proporcionar aos alunos que estão envolvidos também essa questão de divulgar a ciência, de popularizá-la e também atividade de fusão de conhecimento. Então, participação em programas de televisão quanto parte de alguns docentes para divulgar, conversas com as pessoas na comunidade que trazem e aproximam os diferentes contextos, desenvolvimento de jogos, por exemplo, para as crianças e que tem a ver com a iniciação tecnológica, divulgação em mídia, do jornalismo científico e de diversas formas aí nos meios de comunicação. Também temos as revistas, né, que são os artigos que podem ser escritos durante essa experiência e podem ser submetidos a revistas. Eu trouxe aqui o exemplo da Escola de Enfermagem, que é uma revista ligada à Escola de Enfermagem da USP e no qual docentes publicam seus trabalhos que muitas vezes também têm participação de alunos, além de outras possibilidades. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. eu queria dizer um pouquinho da importância da pesquisa, né, na graduação em enfermagem. Então, ela é importante na medida em que ela proporciona também ao aluno que ele tenha contato, né, dessa interface entre a prática clínica do enfermeiro e a prática baseada em evidências científicas, sendo muito importante e um processo importante no ensino de enfermagem, no aprendizado do aluno. Bom, é isso. Espero que vocês estejam tendo um ótimo dia de atividades aqui na feira USP e as profissões. E eu convido vocês também a retornarem. no final do dia, a gente vai estar ao vivo para esclarecer dúvidas a respeito do processo de como será o curso de enfermagem aqui na USP. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.